A leitura de hoje trata do exército de Gog e de sua perversidade. Muito provavelmente, Gog é um nome abstrato pelo qual Ezequiel descreve o líder dos exércitos pagãos que fazem um ataque final a Israel após a restauração deste, e numa ocasião em que o povo de Deus está desfrutando a prosperidade prometida sob a condição de obediência. Note que o termo Gog é usado em conexão com Magog para simbolizar as nações ímpias as quais Satanás reúne após o milênio para atacar a Cristo e tentar tomar a Nova Jerusalém. A partir do verso 16, entendemos que na destruição de Gog o caráter de Deus seria plenamente vindicado. Isto nos faz lembrar a destruição de Satanás e da multidão de ímpios no final do milênio. Então, a sabedoria, justiça e bondade de Deus serão plenamente vindicadas. As forças que se opõem contra Deus um dia serão destruídas. E no final, prevalecerá não apenas o poder do Senhor, mas a sua justiça, a sua misericórdia, livrando aqueles que, humildemente, se colocam ao lado dEle. No dia de hoje, ande em humildade ao lado de Deus e desfrute das bênçãos e do cuidado do Pai Celestial. A CIDUNO może soz drinksar de Deus Receética do Pai Celestial